Eu já estou ouvindo, hoje eu vou comentar o server do jogo, não chega deixando aquele like se você gostar desse jogo, ativa o sininho e bora para o game play, bora para o game play. Eu ganho de galinho assim? Não, 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 não. Nossa, todo mundo é sonho. Oh meu Deus. Eu morri. Tinha de galinho. Perserollando um painel. Não precisa jogar. Tinha de galinho. Valkyrie online. Tinha de galinho. o que é isso? que maluco maluco Falei, Falei, Falei Tá bom, amado! Ops! Não tem um dele! Jogo todo bugado galera Jogando mais pra brincar aqui brisada Pra testar realmente como é que tá o O server é um tiro do Black Ops O nosso game tá com dois palitos de conexão Ele se tá travando um pouco Só brincar de Galil, né? Formas antigas 16 antigas São as primeiras armas do código Black Ops Um 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 DRAWING GRENADES! DRAWING GRENADES! DRAWING GRENADES! Ah, mentira! Quando os dois problemas eu tinha matado esses caras tudo ali. Cara, esses Scouts, eles são bons demais, mas pena cara, que esses jogos não... Não fica no remaster máximo para geral jogar. Tem 10 mil players jogando o jogo ainda, pelo que eu ouvi. 10 mil players jogando o jogo. Tem bastante gente ainda. Mas... Enquanto o jogo ainda. Enquanto o jogo ainda. TEM TODO! TEM TODO! Jango, essa tela é ruim mesmo. Pagagem de inimigo, empolgada. Meu Deus, mano. Meu CODzinho antigo, como tu era massa de jogar, velho. É aquela tristeza jogar COD hoje. Obrigado. Pagagem de saúde no caminho. Pagagem de saúde no caminho. Não está nem para o primeiro. Certo. Nome grande reaper spotted. Our spy plane's in the air. Friendly RCXD deployed. Friendly care package on the way. A spy plane's in the air. RCXD ready for deployment. Friendly care package on the way. Friendly call. Runpoint, bugle. Fausta, listen. AgoraEDVs começando na CG tem o mais inspired. Tem de morrer. Tá gravando pra caralho, velho. Ó, bugou. Tá vendo? Vou tentar você ver ali. Tá gravando pra cá, tá gravando pra cá. Faltando pra cá, I'm inbound. Tchau, gente! Olha a bala dele aqui da arma, mano. Sem bala. Tá bom. Tchau, gente! Massa! Onde que eu troco meu? Contag a mesa. Player tos. Challenges. Machine. Challenges. Assault. Shotgun. Tchau, gente! Tem uma outra aqui. De novo o Jungle, beleza! Beleza, duas vezes seguidas Eu vou dar a volta galera, eu vou dar a volta Isso aqui é aqui, eu devo morrer Opa Ah, eu vou dar a volta Ah, eu vou dar a volta De novo, cara, eu vou dar a volta Ah, 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 eu vou dar a volta Host Migration Sentiu, hein Migração de host Alguém saiu da partida Ah, eu vou dar a volta 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 Galera, vamos encerrar esta live aqui Muito obrigado para quem me acompanhou Na Twitch Se inscreve no canal do Youtube Se inscreve no canal Muito obrigado Estamos testando Os servers Do Call of Duty Black Ops Valeu